O facto que hoje nós aqui assinalamos, enfim, não é tanto a comenda, não é tanto a condecoração, se bem que ela em si também serve naturalmente o reconhecimento público por parte do Estado, daquilo que foi um contributo decisivo por um conjunto de cidadãos, militares ou não, que em 1919 foram recordados por aquilo que tinha sido naturalmente de combates heroicos, não só do dia 8 de julho de 1912, mas também de 1919. E, portanto, esses heróis que fizeram escrever na página de história a designação Heróis-Chaves, que estão aí espalhados por um conjunto de artérias de um conjunto de cidades do país, devem ser lembrados, devem ser evocados. O município de Chaves sobrou, no passado dia 24 de março, 100 anos da atribuição da mais alta condecoração portuguesa, o grau de oficial e coar da Ordem Militar da Torre e Espada, do valor, lealdade e mérito. É um facto de armas único, onde, por um lado, houve a participação das forças militares acorteladas na altura em Chaves, o Regimento de Inventaria nº 19 e o Regimento de Cavalaria nº 6, bem como também forças público-populares, que se juntaram em armas e defenderam o regime, que defenderam a República e os valores que a mesma representa. Assinalar este facto, 100 anos depois, é um momento único e nós, nestes tempos de paz e de democracia, temos de dar valor e celebrar aqueles momentos agitados e conturbados que se viviam no país, de uma forma generalizada, e que levou a que Chaves tivesse, pelas armas, decidido o confronto nesta região de Trás-Montos. As comemorações do centenário da atribuição desta distinção tiveram início às 10 horas, com o hastear da bandeira nacional e a interpretação do hino nacional e da marcha de Chaves, interpretada pelo coral de Chaves, dirigida por Carol Spires, na presença de bombeiros das três corporações do Conselho e ainda de várias entidades políticas, militares e civis. Cidade linda, deste nosso Portugal, é uma tua veiga e fina, de riqueza sem igual, terra de encanto, que cantando dizem certo, a quem nós queremos tanto, porque és tu a nossa terra. Quando evocamos esses tempos, essas memórias, esses almas maiores, como foram o António Granja, como foi o então Tenente-Coronel Ribeiro de Carvalho, o que nós estamos a fazer é não só apestar tributo e homenagear os seus feitos, não só em si mesmo, mas em toda a mola humana, em todo o conjunto de cidadãos que se deixaram agregar e contagiar e que vieram para a rua e desprenderam de si e puseram a sua vida e todos os seus em risco, mas também ao mesmo tempo alimentar-nos dessa força e dessa energia para que nós hoje, perante os desafios de outra natureza, mas também eles exigentes, possamos, quando estamos mais desfalecidos, saber que o caminho é o da afirmação, da superação, é sempre por aqueles valores da dialdade, do valor, enfim, são sempre os valores que devem ser perenos.